Música Totejo Longo de Olhar Tremenda honra e satisfação em recebê-lo na nossa casa A gente já está tentando esse contato com o senhor, já tem é tempo Mas tudo acontece na data que tem que acontecer Quero já antecipar os nossos agradecimentos, a sua atenção A sua interesse em contribuir com esse nosso trabalho E como a gente sempre faz, para já começar a nossa conversa É só lhe perguntar, quem é Totejo Longo de Olhar? Totejo Longo de Olhar, Totejo Longo de Olhar De Mineiro, de São Paulo Passei porém no Horizonte, o qual comecei pelos primeiros problemas espirituais Que eu vou deixar para outra palestra Mas foi assim que comecei Estava volando, volando Passei pelo Molopo, que foi a minha primeira iniciação Um pouco de Tancredo aqui, em Tão de Olhar Depois do meu povo muito ocupado, no Rio de Janeiro E aqui, eu iniciei na casa de Moisés Do Choguinho, hoje em Luísa Que era Neto de Olhar e de Agueta Que era da Comunidade E aí o senhor se iniciou aqui no Rio Na época, na década de 70 Então nós somos parentes muito mais próximos do que a gente vê Que beleza Que beleza Mas como é que foi essa história em Belo Horizonte? O senhor já convivia? Não convivia Meu sonho era de ser padre Eu fidei ao escatecismo Então eu queria ser padre Não conhecia nenhum bando E aos dez anos e meio Eu estava fazendo a admissão no colégio E meu pai estava muito doente E veio uma notícia de São Paulo Eu li de um preto velho chamado Pai Mojão E ele dizendo Eu não vou até o Horizonte Porque aí já tem uma força Então eu não posso ir aí Minha tia trouxe esse mercado Minha mãe, como era ali Minha mãe era filha de Maria Então minha mãe falou Esse Pai Mojão que eu já não acredito nisso Esse Pai Mojão deve estar em Margalo Que força que tem aqui E eu fui pro meu colégio Das seis e meia às oito e meia Voltei Eu dormi no meu berço enorme No interior E... Quando foi por volta de onze horas Eu me dei Tomado Naquela época que ele está falando Tomado Tomado Por um preto velho Este preto velho pegou o meu corpo Ele era inocente no berço Conversou com a minha avó Minha tia e minha mãe Minha mãe pegou um chinelo Virei bater em mim de preto velho E o preto velho disse O preto velho disse O preto velho falou assim Bom filha, pode bater Porque eu já apanhei tanto Que mais um Mais um Mais um Então assim começou a minha trajetória E meu pai Guiné ficou no meu corpo Até uns onze, treze anos Já dizendo naquela época Meu filho, eu estou por um tempo no corpo desse meu filho Para dar início a tudo Mas o assunto dele É iniciação No meu povo de África Assim foi Para quem era católico Praticante Mas católico de agora Praticante Como ele fazia Eu gostaria de ser pai Eu já tinha um caminho Para se refletar ou seguir Nem que eu esperava Seria o meu irmão De lá de novo E aí o senhor veio para o Rio de Janeiro E aí em Belo Horizonte Eu caí quatro vezes Na rua Brincando com meus coleguinhos de pique E nessas quatro vezes Eu tentei esse braço Tentei esse braço Até que alguém Começou a atinar Que esse menino tem problema espiritual Tem coisa E minha mãe na época Ela associou Macombeiro Maconheiro Era o que se dançava na época Ainda mais entrei Oitado do meu filho Marabeiro Maconheiro Então foi muito A situação da passada Até que vem Quer dizer Foi quando começou pela dor E a espiritualidade foi florindo Foi florindo E essa entidade aqui Ao meu mentor Viu Viu Imagem 15 anos de guerra Mas assim ficou legal A senhora continua cultuado? Cultuou lá Paz a passo Olha que dá um coração rolar A primeira vez que eu dormi Aos dez anos e meio Fantástico Era o curso de admissão Fantástico Aí sim Aí eu só veio pro Rio E essa chegava ao Candomblé Como é que foi essa? A chegada ao Candomblé Antes de chegar em Jeje Passei com uma outra tribo E... Eu não sei falar bem Era misturado Era misturado, né? As nações hoje estão mais puras Mas antigamente as nações não eram puras Sabe como é que era antigamente? É, sim Foi feita uma união Ali hoje eu entendo Hoje eu entendo Ah, mas não fizeram o meu origem mesmo Entendeu? Então eu sou governado por Aiá E as ao sul Sem divisão de poder Sim A roça minha chamou assim Compame Poxo Pelo lado do fundo Compame Aion Amazon Neji Meu pai de santo Entendeu o nome? A roça tomou no chaparão Com a vinda de Gaia Ponte Luísa Ela que bateu o nome Na roça da semana Dito pra ela Dentro da minha casa E esse processo De uma criança De Belo Horizonte De São Paulo De São Paulo De São Paulo De São Paulo Há 40 anos atrás Se vê no Rio de Janeiro Numa roça de Candomblé Como é que foi essa Essa Percepção cultural Porque é um choque grande Só que é grande Ah Eu era assim com meu padre E eu Sim Eu lembro muito bem Em 77 Eu servi Na aeronáutica Aqui na praça 15 E o meu sargento Me defendeu Porque as minhas curas É grande E aí um colega Me falou assim E sargento O soldado honorável Tem mais de vida Do que o senhor Ele tem 7 O senhor só tem 3 E ele perguntou O que é isso soldado? É a minha religião Dos 8 anos É a sua religião? Sim Você quer que ele Tome o cachigo Para o seu colega Não, não é bobo Não, não é bobo Não, não é bobo Não, não é bobo Se ele não tomar o cachigo Toma você Toma você Toma ele Que está me perseguindo Já religião Realmente Em 77 Você tudo bem Tinha essa perfeição religiosa Eu já Eu conheci caboclo Em São João Meu Rei O caboclo Estava lá Tocando os tambores baixinho E de repente O caboclo Botava a orelha no chão E mandou Feche-me a porta Que a polícia Está chegando Aí Eu era pequeno O caboclo Mandou deitar no chão Todos os médicos E só o caboclo Chefe Foi atender a porta Com os policiais E eu vi caboclos Que me arrepia Eu vi caboclo O caboclo Pois não É porque estão batendo o caboclo Que os vizinhos Só podem entrar Fiquem à vontade E a gente deitado Eu senti avisado Dos meganha Em cima da gente E o caboclo Só para onde eu fui Ele veio O caboclo Ele viu a dona Hoje a gente Não está encontrando O caboclo Nos protegeu da vida Então Eu soube essa época E chegar no canal mesmo Como eu lhe falei Passei primeiro Para uma pintura Para depois me encontrar E acertar dentro do jeito O meu pai Moisés É isso Mas e esse processo De abrir casa Virar sacerdote Ou casa aberta Que a gente sabe Que isso é um É uma Uma coisa extremamente delicada Esse processo Se deu lá atrás Se deu lá atrás Com o pai Guilherme das almas Lá atrás Ele chegou com dez anos e meio Dizendo que a missão dele Seria de iniciar Porque ele seria um grande Isso Aquilo foi um choque Na minha família Não Até para a minha pessoa Porque eu era Anil Então eu fui tendo Esse processo E Depois que eu me iniciei no Canoblé Achei tudo diferente Foi se chegando Com um ano Que eu estava iniciado Eu já estava andando Um curso De uma maneira Então hoje Eu não vejo certas coisas De um dia a outra Porque se virá Não sei Então eu penso assim Caras vão morir Caras não tá Então tá Você não pode julgar ninguém Eu não quero As condições Eu já dei direito Na pessoa Antes de sete anos Com a minha assistência Certo Então foi Foi terrível Eu fui pela dor E pela troca É a espiritualidade Quando eu lhe falo Ele era o seu padre Júlio Imagina Hoje Entendeu? Eu conheço todos os hinos Da nossa senhora Eu sou uma pessoa Que Bem religiosa Fiquei cantar Para a nossa obra de Pátio No caramento da Boção E São José Operário Que era da minha igreja Sim No bairro do Tijugo E Caramba E acompanho muito Aqueles caminhão Balançando para um lado Atrás da nossa senhora Meu pai Era Daqui Do interior do Rio De Barra Mansa Quando meu pai Vinha para Barra Mansa A minha Minha avó Fazia meu pai virar evangélico Que quarenta anos Se encontrava Quando o evangélico chegou também Ele era perseguido E meu pai chegava no interior A gente criava porco Meu pai chegava no interior Cantando hinos Da Assembleia de Deus Hino da harpa Que eu também sei cantar os hinos da harpa Foi levado para isso Minha mãe levava Sete horas da manhã Para a igreja católica Quando eu voltava Oito e meia A gente come um café quente Com pão com linguiça Um pouco chegava na lata Se não tinha geladeira Tudo ardendo Era a única hora Que eu entrava no carro do meu pai Meu pai não botava a gente no carro não Era o dó didático Tinha uma cobra Carro preto A gente entrava neste carro A gente entrava neste carro A gente entrava na cidade No carro do meu pai Impecável Coisa que eu não puxei ele Não deu E nós íamos para a Assembleia de Deus E lá eu via meu pai Batia na mesa Batia na mesa A gente para a escola dominical A gente não entendia nada Então ficava E hoje Eu sou do meu nome Nem sou católico Nem sou da Assembleia Mas conheci os dois Como criança Eu fui levado para os dois E hoje Entendo com quem dos dois Que beleza Que beleza Porque ele dá uma visão bastante alta Sim Dessa questão da religiosidade É Mas Avançando Nessa Nessa Perdão Uma vez lá na casa do Não foi na casa do Rodrigo Foi na casa do Armando Rodrigo A gente teve a oportunidade de conversar Sim Já tem um tempo isso até Foi em 2012 É E aí o senhor estava contando Dessa trajetória Como é que foi Essa Esse processo O senhor falou uma coisa Que a gente tem conversado muito Que é a questão Da Eu não chamaria de pureza Das nações Eu acho que na verdade É muito mais uma busca de identidade Específica Do que propriamente a pureza É Do jeito aqui no Rio de Janeiro O senhor É certamente Passou esse processo É Eu passei esse processo aqui Não é um processo fácil Não é Não é A gente realmente tem que Refletir Pensar E achar Essa Essa O Veio Dessa história Que como eu falo aqui sempre A gente não mudou Nada A gente na verdade A gente na verdade Passou Encaixamos uma peça aqui Exatamente 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 Foi um ajuste De De conduta Digamos assim É Da forma de cantar Da forma de dançar Da forma de ir Logo que a gente Fomos para Tínhamos a nossa faculdade E lá nós tivemos Nosso pós-graduação E como é que foi esse processo Na sua casa? Esse processo Há vinte e oito Para vinte e nove anos atrás Eu pisei em Cachoeira A primeira vez Minha ida em Cachoeira Eu fui através de uma cliente Que eu tinha em São Paulo E ela me levou até Itabuna Itabuna Ela Ela picou E eu continuo Eu estou no estado da Bahia Vou conhecer Ainda não conhecia a Gato Luiz Quando eu cheguei em Salvador E consegui Perguntei para uma moça Na rodovia Como é que eu faço Para ir em Cachoeira Meu pai de São Já me dava uma dica Mas meu pai de São Tinha muito filho E ele falou João, você vai Você é solteiro Para mim não dá E eu cheguei em Cachoeira Não tive assim Acesso Ninguém me levou Nem no Seijão dele Nem no Teijão E ali Só lembra como era na praça Todo mundo ficava dando Ah, mas vai para o lugar Vamos para o lugar Porque fulano é bom E aí ele me falava Uma opção de lugar E aí eu Fulano é o rei do pó Aquelas coisas todas Meu dinheiro estava curto Eu voltei para Salvador Então eu fiquei só um dia em Cachoeira Em Salvador Eu fiquei hospedado em um hotel Calçada Perguntei para a dona Na rodoviária Me diga Um hotel Que eu só quero cair o corpo Porque eu vou bater perna o dia inteiro em Salvador Então eu quero o negócio ser bem barato Então eu cheguei para as condições Eu fiquei no hotel Passado ali Vindo quase de bom fim E meu senhor Por causa de vagun Eu não passei fome em Salvador Porque eu comi banana Já não aguentava mais comer para não O vagunho e o jeito já me fizeram passar Mas eu cheguei a atravessar o ferro e boite Para Itaparica E não tive dinheiro para ir do outro lado Nas aldeias de Bababa Tive que voltar Porque o dinheiro não dava para chegar Até hoje não fui lá Então Minha primeira vez de Bahia Foi de sofrimento Eu comi banana em 4 dias Eu passava nos restaurantes E Peguei uma picadinha de sal do saleiro Eu estava me sentindo em volta Aí eu olhava É volta Tudo por vocês Voltei Achei que não ia voltar mais E aí eu tive o prazer de conhecer essa senhora Luísa Franca Leandro da Rocha E a Taube É um bom nome Sua gente E através Agradeço a José Antônio de Ogum Ele que descobriu o Gatul Eu acho que Ele que descobriu Eu acho que foi aquele mesmo Menos Mas agradeço A Ogum E eu conheci Na casa de Tileano E na casa de José Antônio De Tileano eu comecei a seguir o processo com ela E fui algumas vezes na casa de Leandro Deveu o nome de ela Ela chegou lá E o meu processo com mais junto com o José Antônio e de Tio Leandro Então Quando eu cheguei lá Eu perguntei várias coisas Esse Leandro que o senhor está falando é o Tio Leandro? Tio Leandro Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Figura excepcional Que é de Marina Infelizmente eu acho que todos os olhos são evangélicos Eu sei Eu aguantei muito lá Eu frequentei Eu participei de duas obrigações que eu fui do Leandro Eu participei da feitura da filha dele, Joel Não estou lembrando mais o nome dela agora Ela foi embora para os Estados Unidos Depois eu participei de dois Elim E a filha dele Certo É É Ogum Filho dele, mulher Alto Era a cara dele mais jovem Especificamente o nome Figura Figura excepcional Excepcional A gente gostava E aí Aí nesse processo O senhor a conheceu Sim Esse processo Conheci Foi quando Eu fiz em Cachoeira Foi Próximo ao mês de maio Dia das Mães Fiz há 28 para 29 anos atrás Acho que foi 90 Ou mesmo Eu sei por aí Tem 28 para 29 anos Cheguei lá no Dia das Mães Almocei com ela Almocei com ela Na casa dela E depois do almoço Eu fui conhecer a Rosa Cheguei na Rosa Por volta de umas 3 horas Acredito Foi quando eu conheci o cara Marcelino Fiquei conhecendo o pessoal todo Então eu já conheci ela Então eu já conheci ela no Rio Naquele dia Por volta de umas 5 horas Acredito Minha santa me enterrou Aiá me enterrou E quando eu acordei Era mais ou menos meia noite e meia De quarto e pouco Minha noite e meia E eu me lembro Que eu vi Acordei Vi no PG No PG Que eu acordei E o Aiá estava chorando Como eu tinha conhecido o Romar Celino Eu perguntei para ele Assim A gente achou Os primeiros Os carioca Então tudo a gente Porque eu enfrentei Muitos preconceitos Da pele clara Do Como é o santo do Rio de Janeiro Hoje está bem mais aberto Na minha época não era aberto não Muita coisa Eu enfrentei lá Que deu vontade de descer A escadaria e voltar Eu já sou pai de santo Eu cheguei na minha época de santo Então Ai naqueles dias O Marcelino falou assim Sua santa deu consulta Para todos nós Não era de costume do Rio de Janeiro Então ai ai deu consulta Para todo mundo Inclusive João Sua olhar falou Para Gaiaque Ela está chorando por causa disso Porque Gaiaque perguntou Para Sua olhar O que que a senhora me diz Minha mãe De dofona Dofonitinha Do filho Nanance Ora João não conheceu Nanance E minha santa Com toda Com toda a firmeza Amando dos rodões Minha santa deu Para Gaiaque E disse Pode esfriar Os assentamentos dela Que ela vai encontrar comigo Daqui a um mês Isso foi uma marca Passaram por um pouco de respeito E com um mês E com um mês Me ligou para a minha casa Eu morava a Virajada Não se oferece O Gaiaque falou E disse João Acabei de receber notícia Que Nanance Foi no primeiro barco No Cabrito Acabou de falecer Meu filho Bem que o Sr. Aoiar Me falou Viva a sua Aoiar Um lugar com qual a fé E me falou Então eu fui conquistando Esse espaço Ainda teve processos E a gente só conhece Um pouco dos processos De lá Enfrentei muita coisa Mas Se bem que o meu caso É mais fácil Por favor Se existe Então agora Quando eu cheguei Então fui conquistando Passaram-se um tempo Um dia Minha santa voltou lá E o Gaiaque me perguntou Minha mãe O que a senhora quer de mim? E o Aoiar Virou para mim Eu tinha vendido Fusca Porque eu tinha Fusca branca E eu vendi esse Fusca Para mim lá Fazer uma obrigação Deu com Deus O Aoiar me cortou O Aoiar disse Eu não quero nada de você Agora cuide de João O Aoiar ficou assim E o Gaiaque ficou um pouco Ora É O Aoiar E eu sou de O Aoiar também Então minha santa Não pediu nada A honra hoje Mas cuide de João Então o Gaiaque falou João Você meu filho Você já tem sua casa Ela não viu você É Babalorixá Foi o Gaiaque Eu sou do Oté Ah do Oté Ela disse Ah o Babalorixá Vamos ver como é que é Aí Ela Então vamos meu filho Aquilo No jeito Você já viu como é que é Então o Gaiaque Mandou comprar Quarta caçada Comprado Na feira Quarta e curu Quarta carajá Foi o primeiro Eboca Ela me passou De lá Passava Depois eu voltei Ela fez um presente Dentro do peixinho Todo mundo falou Eu nunca ligava para fazer Eboca O peixinho Me fez um Eboca Amarrou uma trouxinha Me deu uma fruta na cabeça Mandou Então o Gaiaque Marcelino Leva lá A casa da Baleia Passava-se mais um por isso Então passaram os anos E os Gaiaques Os Gaiaques adultos Eram meninos E aí Um dos Gaiaques conversando lá O Gaiaquesinho O Camasso Uma opção de Gaiaques Não estou lembrando mais os nomes É Como é o santo no Rio de Janeiro Ainda Como é o Ia de Gaiaque A gente vai ver o seu Ia de Gaiaque Lá Como é o Ia de Gaiaque Como é o Ia de Gaiaque É normal Olha a conversa Olha a fala Eu falei Olha só minha arma Poxa meu olhar no meu corpo Que ela vai espiar Olha e engole o fogo E a minha gente Brasa viva Ao público Para todo mundo Ela dançando com a Gerê Que ato que eles fazem Não fazem lá Pegou a Gerê Luiz Dan É própria Ela chorou o Brasil A boca Que o Finada A Maurinda Perguntou para Luiz E para mim Deixa eu apontar Deixa eu ver sua mão Na Maurinda Me perguntou Olha como é que é a sua Olhei assim Então foi É isso Então Eu tenho o Ia igual daqui A minha mãe faz tudo isso aí E falar Passaram assim mais tempo Para começar a me respeitar Quando minha santa veio Eu estava com a boca inchada De dor de dente Quando morreu a dor Falentinha Sobou assim de lá Quando começou a quebração Eu cheio de dor de dente Eu corri e fui lá para os fundos da rosa Para não sobrar Para isso aí a presta Para carregar a carreira Eu corri Fui para o fim da rosa Caboclo assim Fui para lá no Zerico Consideração Porque eu tinha um carinho por ela E aí Nenhum olhado Chegou E a igreja de Cleusa Me falou João Gato está lhe chamando Num quartinho Escondido Que a gente não viu nada Ah tá Eu Três vezes ela mandou a recada Ô João Gato Você está lhe chamando lá dentro Tá Vamos lá Eu não cheguei nem no meio do caminho Eu só soube que minha mãe carregou Um oberô Enorme Desceu aquela escagaria toda Eu não sabia Mãe senhora Onde era o batedor Não sabia onde era isso Pois a minha santa Abaixo grande a rosa Bavá Mais um orgãzinho Bavá já era o senhor Mas o orgãzinho era novo Minha santa correndo Em cachoeira de uma brigada Uma brigada E ela subiu a tal ladeira Que eu não sei Nem falar para levar Eu nem sabia que era lá E aí Como é que eu ia saber? Entendeu? Então Isso eu acho Que eu fui criando o meu vínculo Mas nunca fiz obrigação lá Não raspei lá Não carreguei bode lá Porque ela dizia Meu filho você quer dar uma cabra para a sua mãe? Você traga que a gente compra aqui Você sabe que fica lá Você carreguei bode aqui e tal Certo Então nunca levei Nunca parei a chave Certo Entendeu? Então Eu fui nesse conhecimento E Assim foi passando o meu processo Depois de um tempo Fora de função Passou porque eu ficava aqui a azia Estou boa Se não era o último Quando a porta voltaram Era do meu interesse Aprender E eu chegava primeiro Eu ajudava a capilar os atinçã E eu era o último Depois a azia E Gago chamou Maikege E Gago chamou na frente do avassar João Gago estarei chamando lá no Tejim Isso mais Cheguei lá Gago Estava Um assunto lá no Tejim Não é o caso E Gago botou minha mãozinha assim Aposta e disse Meu filho você é digno Desse preceito? Gago falou a fé Pergunte minha mãe Então ela deve saber Sim meu filho você é digno desse preceito E ela me tomou Me deu um preceito Para me tomar E ainda na época Eu fumava um cigarro Por favor Você vai ficar 24 horas sem fumar Porque você tomou um preceito Muito importante Meu senhor O que eu vim entender depois Que ela começou de dizer O Gage tem um fundamento Se der Posso pegar o meu endigo ali Dar um ebó nele E dar este preceito Feito ele é O Gage tem isso Talvez Talvez Então Eu acho que tem alguma coisa de lá Talvez Talvez Mas o senhor sabe da perseguição Né Lucio Sim É Eu acho que é desse É Bem Essa 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 História Sim Essa Isso não é mais uma história Isso é uma epopéia Não é? É Eu sei exatamente Mas são justamente Essas trajetórias Que o volume aponta Esses caminhos que a gente acaba seguindo Sem o menor tipo de planejamento Porque não tem mesmo É Que faz essa A beleza Dessa 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 história toda É Mas e aí Pai João De casa aberta Como é que Sim Aí eu abri minha casa Funciona isso? Eu abri minha casa Nos anos Quantos tempos? Entenda Não passa Entenda Entenda Eu saí do quartel Dei baixa do quartel Fiz Tava no curso de enfermagem na época Eu virei auxiliar de enfermagem Auxiliar de enfermagem Auxiliar de enfermagem Auxiliar de enfermagem Primeiro meu serviço Foi em trabalho pro meu coronel Porque eu fazia expediente Mas não recebi o salário Quando eu estava estudando O cenário Da Santa Luzia Sim E ao invés de eu ir pro quartel Eu já ia direto cuidar do pai dele Lá em Padela Sim E assim foi Quando eu saí do quartel E eu Bom, agora eu tenho que ver Minha vida Já estava Já tinha tomado meus sete anos Não, eu tomei meus sete anos Dentro da minha casa Não tinha tomado Eu trabalhei seis meses Na Avenida da Mediçá Sem receber paramento Aí eu falei Pô, não posso ficar sem ganhar E botei na justiça E ganhei um dinheiro Pela conta da minha obrigação De sete anos Pra pagar meu pai de estanto Um pedacinho E comprar meu material Isso aí E eu estava já construindo Eu comprei um lote Em Giro Pedeira Com essa invenção Um conhecimento Meu axé nasceu No trânsito de Diodoro Em Santa Cruz Quando se mudava Conheci uma pessoa ali E a pessoa diz que tinha Eu tenho um terreno em Giro Pedeira Mas onde é isso? Quando eu cheguei em Giro Pedeira Eu falei pra mim No final da manhã Nossa Eu vou morrer E nunca vou ver uma maiana Que nem se finge Pensei isso aí Puxa, graças a Deus Nasce a etapa Está bonito Entendeu? E assim Nessa trajetória toda Foi com uma mulher Que veio a minha rosa Eu fui para ela Em Santa Cruz da Serra Para o final da manhã Ela ficou comigo Ela ficou comigo Cinco dias De sábado A quinta-feira E na quinta-feira Então a terra foi dedicada Para ele Hoje eu sei a lógica Que é Na época eu não entendi Como ela também Nada falou Então tá bom Ela sempre que manda mesmo Ele Ele que carimba Ele que é a esquerda Mas com as ordens dela Entendeu? Essa senhora Era oito e meia da manhã Essa senhora Virou e falou assim Estou bom Esta noite Primeira noite Veio um senhor Aqui na beira da minha cama Esse senhor tinha uma bengala Ele tinha uma cabeça de dão Esse senhor falou assim Você quer saber o meu nome? Eu me chamo Azon Neji Este é o meu nome Não é aquele Que botaram lá Aí ela me contando isso E olhando para a velha É mesmo Está um senhor De uns oitenta anos Meu filho Ele não era negro Nem era branco Mas mexeu E ele falou Eu me chamo Azon Neji Então meu filho Você tira aquele nome João Paulo Chapana Que é Nagu E pode pelo menos Novinho Na linguagem Eu disse Senhora E eu fiquei olhando Para essa senhora Por que meu velho? Porque Na Azon Neji Tem pedaço Do meu Oroncó Que hoje eu sei que é um Mas tem um pedaço Como é dessa moleque? Tinha É a pura verdade A essência Estava natural Foi a coisa mais linda Dessa senhora Da Luísa Na cadena da Rocha Que trouxe o nome De meu terreiro Quanto permissão o senhor tem hoje? Eu não sei lhe falar não Eu sei que tem uns que vão E outros que não vão Então não sei lhe falar Mas eu acredito E mais de cinco anos Tem E tem bastante requédito Bastante jogando Tem um neto Tem bisnetos Então a família A família cresceu um pouquinho Foi uma belíssima surpresa Sim Se eu aceitar esse nosso convite Eu sei que tem muita história Não é preguiça A ideia não é Não é esgotar o assunto Tem muita Muito Muito enredo Nessa É muita história Muita história Mas acompanha-se um pouco Não é fácil Sim Claro que não Não é fácil para ninguém Quem disse que é fácil A gente sabe que Não está falando A verdade Não é? Você sabe Mas quero mesmo Le agradecer Eu agradeço A sua atenção Eu já estou Convidando Já tem mais Eu falei ali três anos Mas tem mais Tem mais Tem mais É Eu estou preguiçoso Mas o que o senhor vê O senhor já tem Muito tempo de Santos Que transformações O senhor poderia apontar Como significativas No candomblé Aqui do Rio de Janeiro Para bom E para não tão bom Do tempo que o senhor fez Santos Para o candomblé Que o senhor observa hoje Que transformações O senhor poderia ser Assim Essa aqui Respeito Eu não olhava para a cara Do meu pai de Santos Hoje meu filho Olha para mim Meio assim Me dá olho com o olho torto Mas Afinal só é de olhar Não olhava Eu não olhava para ele Meu pai de Santos Eu chegava Toda sexta-feira Eu usava branco Hoje eu não vejo ninguém Usava branco E eu chegava na roça A roça era situada Em queimados Que hoje infelizmente A cembrais de Deus E Meu pai de Santos Ele ia lá Para os fundos da roça Para o chiqueiro Que ele crava pouco também Para me bater cabeça Eu estou de branquinho Lá que é o chiqueiro Não sei se eu fizer isso Se eu for lá para o galieno Para me dar chiqueiro E eu disse Meu pai Vai sair daí não? Vai bater cabeça? Não sei se ele vai lá Dando o galieno Vai bater cabeça Eu ia bater cabeça Então respeito É uma coisa que mudou muito Para os tempos de hoje Eu não vejo respeito Faz tanto aqui Tira aquele ali Dá o remono ali Isso é terrível Terrível É uma coisa da poderidade Estava falando Em outra parte Também deve ser culpado E os velhos também De aceitar Meu pai Sim Antigamente se comunicavam mais Sim É verdade O respeito Para mim Está muito bom Essa relação do dom Significativamente Significativamente Não é? E não acho que seja Só com relação Ao sacerdote Eu acho Que é com relação A própria casa E acho que com relação A própria religiosidade A gente estava falando disso aqui há pouco E agora ainda há pouco Com o Alaverna e Jorge Dessa questão Dessa banalidade Que se transformou Essa religião Né? Hoje Ninguém encara muito Isso como A questão da religiosidade Da vivência Na roça De estar na roça Que o senhor É É Sabe lá Eu acho que Eu estou aqui Hoje falando Eu estou aqui Feito de santo Acho que a imposição Do Rodum Estava marcada Mais esquerda Sem senhora Eu falei Sem senhora Sem senhora É verdade A gente não vê Tanto assim Tão Começou minha passagem É verdade É Doutor Nosso tempo Já Já se esgotou Espero mesmo em Deus Que lhe dê muitos anos De vir Acho que Que lhe dê muitos anos De vir Saúde Muitos projetos Para sua casa Seus filhos Seus amigos Também Narvando Narvando E Em outro momento A gente vai ter a oportunidade De conversar mais Eu quero desmiuçar Um pouco mais Essa Essa Que eu estou com a ideia De fazer um documentário Sobre Caiaco Luíza Que eu não conheci pessoalmente Na época que eu conheci Que eu comecei a A frequentar a roça Os anos ainda eram muito Acerrados Eu conheci a guerra Conheci a guerra É Também conheci a guerra Acho que o tempo dela Ela foi uma grande guerra E não Acabei não conhecendo Eu fui na carteira Durante 15 anos Em janeiro e junho E para ele ser frântico Eu só fui na porta Do Rontologia Uma única vez Nem do Chiliano Foi aluno Não Não Então É Sim É É uma É uma É certamente Um personagem Do Canamblé Brasileiro Não tem Como negar isso E Eu quero coletar Alguns depoimentos Justamente Para a gente fazer Um apoiado E aí Eu vou conversar Com o senhor Certamente Tá bom? Muito obrigado Pela sua Pela sua atenção Pela sua Disponibilidade Para a gente bater Esse papo Não é conclusivo Nenhuma entrevista Que conclui A gente sempre deixa Um espaço para Estamos em outro momento Mas certamente A gente vai se contar Eu tenho certeza Que você gostou Se inscreva No nosso canal Dê um like Para a gente seguir O nosso projeto Adiante Muito obrigado Até DREF Tchau 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 Tchau